Dá pra mergulhar Dá pra mergulhar Aqui é legal pra caramba Dá É claro Opa Marcou Cuidado que tá liso aqui Você vê a banheirinha que tem ali de água É Não, pra mim na banheirinha lá Onde eles estão lá Tem um negócio bem legal É aqui nem parecido com esse aí Só que tem uma fenda É Deixa eu ver ali Olha aqui Uhul Tá cheio Cachoeira Vai lá Eu o o que eles tiram a força Vai lá Tenham lá Tensá lá Vai lá Eu Yeah Eeeh